É o Rian, ele é co do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é pote O bonde dos quatro é a D O modo avião, caga tá do lado Dentro da mansão, com meus aliados Só na contagem, mas sim, sai de louco O povo é quem conta a história pros outros Fala mal de nós pra elas aí Que ela se atiça pra tá com os pretos chique Pra tá com os pretos mídia Amiga, cheirosão e de peça na cinta Louca de bico, verde, derrubou bebida Tá de lacoste, boste, maloche Ideia da hora pro tempo passar E passa milhão Lembrou lá dos trotar, lara é de sangue bom Tem o real no bolso, mas com aquele sorrisão Let's go, o time anda pra frente Fui no vioto, troquei minhas lentes Uns acha que a vida mudou de repente Lancei no meu braço Tato 4M Tem cash pras beats Tem fire no game Oh, se a família tá bem E o ringue pra frente O fim é sempre contundente Musica, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar rico E modiários que quer de novo os bandes dos 4M E música, pro clima fica diferente Relaxa, traz aquela Mary Jane Money pra ficar rico E modiários que quer de novo os bandes dos 4M 4M vibes E aí, o ringue? Uns 4M Tinha que seri mesmo, né? E aí, o ringue? Ave Maria Tinha que ser os de oriá Turma do avião Que a gata do lado Dentro da mansão Com meus aliados Só na contagem Maciça de lobo Bobo é quem conta a história pros outros Fala, fala mal de nós pra elas Aí que ela se atiça Pra tá com os preto, chique Pra tá com os preto, mídia Amiga cheirosão Nem de peça na cinta Louca de bico Verde, derrubou bebida Tá de la coste Boche, maloche Ideia da hora Pro tempo passar E passa milhão Bem bolados Trotalara é de sangue bom Tem o real no bolso Mas com aquele sorrisão Let's go O time anda pra frente Fui no vioto Troquei minhas net Uns acha que a vida Mudou de repente Lancei no meu braço Tato 4M Tem cash pras beats Tem fire no game Se a família tá bem O ringue pra frente O fim é sempre contundente E musica Pro clima fica diferente Relaxa Traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E modiários que quer de novo Os bandes dos 4M E musica Pro clima fica diferente Relaxa Traz aquela Mary Jane Money pra ficar ricos E modiários que quer de novo Os bandes dos 4M Tinha que ser de mesmo, né? Afe Maria Tinha que ser o Jorias Pode ser os 4M Tinha que seja o Jorias Tinha que ser o Jorias Pedздil E tem que ser aовой E tem que ser o Jorias O Jorias Knife Tinha que ser o Jorias